O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disto, ele disse, Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou muito mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez o Senhor nos oferece a oportunidade de refletirmos sobre a confiança que devemos ter nele. A primeira leitura que nós ouvimos hoje contando a história desses quatro jovens deportados de sua terra para o Palácio do Rei e que, confiando em Deus, resolvem não adotar os costumes pagãos, porque o fato de não quererem alimentar-se da comida da mesa do rei e nem tomar o vinho que o rei determinava para eles era uma maneira de resistir diante daquela dominação tirana que era imposta ao povo de Deus. Era uma maneira de dizer não aos costumes, aos hábitos, à maneira de viver daquele povo que não era o povo deles. Interessante. Era uma consciência muito forte da própria identidade deles como israelitas, como povo da aliança. E Daniel, sendo um jovem, mas temente a Deus, toma a atitude de colocar para uma pessoa que não acreditava em nada é uma condição. E aquela pessoa que era o mordomo, que era o chefe do serviço ali no Palácio Real, aceita fazer a experiência por dez dias. Experiência para ele, porque, na verdade, Daniel tinha certeza que Deus não falharia com ele. Essa confiança é algo que deve nos impressionar. Em qualquer idade que nós nos encontrarmos, em qualquer situação de vida que nós estivermos, a confiança em Deus, confiar em Deus, mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando tudo parece contrário, confiarmos no Senhor. E a experiência feita pelos jovens, dez dias alimentando-se só de legumes, fez com que aquele guarda, aquele chefe do serviço lá do Palácio do Rei, entendesse que era suficiente aquilo que eles estavam se alimentando mesmo. Eu imagino quantas vezes Daniel e os outros rapazes devem ter sentido uma tentação de alimentar-se daquelas iguarias que vinham da mesa do rei, mas ele não cedeu. É um exemplo para nós. É um exemplo para todos nós que vivemos nessa sociedade tão materialista, tão cheia de maus costumes, uma sociedade que nega aquilo que é cristão para poder adotar práticas pagãs. Nós ficamos cada vez mais admirados como certas modas que vão chegando de fora, vão tomando conta, vão entrando, e o povo adere como se fosse uma coisa desde o tempo da criança que a gente fosse acostumado a fazer. e essas práticas que são práticas pagãs vão substituindo aquelas manifestações cristãs que eram tão enraizadas em nós e que nos faziam tanto bem. A confiança da viúva é algo que sempre nos impressiona. Por quê? A primeira coisa que me impressiona é que a atitude daquela mulher impressionou Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor ficou pensativo vendo a atitude daquela mulher. Ela não deu do que sobrava, ela deu tudo aquilo que possuía. Interessante isso. Quando nós queremos fazer uma oferta a Deus, nós calculamos. Por quê? Porque falta confiança. E aqui eu não falo só da oferta material, eu falo da oferta de nós mesmos. Quantas pessoas que, na caminhada vocacional, deixam o seminário, a casa de formação, quantas pessoas que não conseguem estabelecer um lar, formar uma família, casar-se, por quê? Ficam sempre fazendo as contas. E de tanto fazer conta e fazer cálculo, passam a vida sem tomar uma decisão, sem tomar uma atitude. É importante pensarmos nisso. Aquela viúva coloca no tesouro do templo tudo o que possuía, porque confiou em Deus. Mais uma vez, o tema da confiança. A confiança do jovem Daniel, com seus companheiros, a confiança dessa viúva, que coloca diante de Deus tudo o que possuía. Que isso nos leve a pensar, de modo particular, porque nós estamos para começar, daqui a alguns dias, o ano da misericórdia. Daqui a alguns dias, nós teremos essa graça oferecida por Deus de iniciarmos um ano inteiro voltado para a misericórdia. E o que mais Jesus misericordioso nos pede é que nós sejamos confiantes. Tem uma coisa que me impressiona sempre, e eu faço questão de refletir com vocês aqui, pensando até em quem nos acompanha pela TV, tem uma coisa que me impressiona sempre, sempre me impressionou. As pessoas, quando vêm se confessar, confessam seus pecados, estão arrependidas de seus pecados, pedem perdão a Deus, mas nem sempre se perdoam. Perdoar-se não significa aceitar o erro que fez ou dar razão para o que fez, de maneira alguma. Perdoar-se significa deixar de lado, esquecer o que aconteceu, sabendo que não pode mais voltar a fazer, mas nem por isso ficar a vida toda remoendo, remoendo, remoendo. Já encontrei pessoas que chegam, se assim, eu sempre me confesso e conto esse pecado, eu digo, é mal. Quando foi que aconteceu? É uma atitude que mostra a falta de confiança em Deus, porque se eu me coloco na presença do sacerdote, que é ministro da misericórdia de Deus, para pedir perdão de um pecado que eu cometi, eu tenho que aceitar o perdão de Deus. e se eu aceito o perdão de Deus que eu fui procurar, eu também tenho que me perdoar. Aqui, acolá, eu encontro pessoas que dizem, ah, mas eu não me perdoo. É apego ao próprio erro. É apego. Nós temos que aprender a confiar no Senhor e eu acredito que esse ano da misericórdia vai ser um ano particularmente voltado para a confiança. Nós temos que confiar em Deus. A humanidade não confia, infelizmente, uma boa parte da humanidade não confia. Quando nós olhamos hoje a realidade, de modo particular, desses lugares onde tem acontecido atentado, suspeita de bomba, toda aquela história ali, são lugares onde Deus foi esquecido. O Senhor não é valorizado. Tiraram o nome de Deus até da Constituição, mas antes de tirar da Constituição, elas tinham tirado da vida, elas tinham tirado de dentro de casa, elas tinham tirado de dentro das famílias. E, hoje, olhando o exemplo do jovem Daniel e seus companheiros, nós cristãos temos a obrigação de refletir sobre a nossa vivência cristã, sobre a maneira como nós vivemos a nossa fé. São quatro jovens com uma convicção tão firme são quatro jovens que deixam a lição para todos os tempos, quando viveram 700 anos antes de Cristo, mil anos antes de Cristo, e, no entanto, nos deixaram a lição que permanece viva até hoje, a convicção do ser cristão. Aquela viúva que foi lá no templo colocar as duas moedinhas que tinha, ela era convicta da religião dela. Se ela não acreditasse, ela não colocava. A convicção. É isso que está faltando em muitos cristãos hoje. Nós devemos ser convictos daquilo que nós professamos. Nós não podemos ser católicos de fundo de tigela, porque nem de meia tigela é mais. Quem está na meia tigela ainda está bom. Mas tem uma turma de gente, e voltados para a exterioridade, não adianta a gente querer botar sinais se por dentro não existe a convicção. O sinal, a parte de fora, tem que corresponder com o que está dentro. Tem que corresponder com o que está dentro. E nós precisamos, cada dia mais, crescer no conhecimento das coisas de Deus, no amor pela igreja. Amar esse instrumento maravilhoso que Deus colocou à nossa disposição, que é a igreja, una, santa, católica e apostólica, na qual nós fomos batizados, na qual nós fomos catequizados, onde nós conhecemos a doutrina. Aqui, acolá, chega alguém contestando, ah, mas eu não sou de acordo com isso. Ah, mas eu não concordo com aquilo. Digo, é só sair da igreja. Se eu não concordo mais com as regras, com as doutrinas, com aquilo que a igreja fala, eu estou fora. Então, é só não fazer mais teatro e não botar mais os pés. E diz assim, ah, eu não aceito nada do que o Papa está fazendo. Então, meu filho, sai fora. Por quê? Porque na igreja nós estamos para seguir aquele que foi colocado como autoridade por Deus, escolhido pelo Senhor. E nós acreditamos nisso. quando uma pessoa começa a questionar o Evangelho, pega o Evangelho e lê o Evangelho e diz assim, ah, não, eu não concordo com isso que Jesus Cristo falou. Então, você já não faz parte do número dele, do número dos deles, de jeito nenhum. Você já não é mais ovelha desse rebanho. do momento em que você não segue as orientações, o direcionamento que nos dá o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, você não é mais católico. Hoje em dia, existe uma tendência terrível o pessoal querer misturar tudo. E eu tenho falado muito sobre isso, porque para mim é um grande prejuízo. Tem gente que é católico, mas quer ser, ou quer dizer, tem gente que pensa que é católico e quer praticar a religião católica e outras coisas que tem por aí. Ah, mas eu aceito isso, mas eu quero aquilo outro e tal. Fulano chega e diz, ah, eu pratico tal religião, mas diz que lá a gente tem que ser católica. Que conversa é essa? É aquilo que eu digo, é muito maior a convicção pelo time de futebol do que pela igreja que professa. Isso é contraditório. Eu até hoje ainda não vi ninguém sair pela rua, aqui em Belém ou qualquer lugar, com a camisa, metade de um time, metade de outro. Não vai. E é um pedaço de pano. É um negócio que não tem um valor assim como tem a nossa fé. Mas não vai. Então essa convicção, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem que crescer para o nosso bem. Eu tenho que me tornar cada vez mais consciente do que eu sou. Eu tenho que confiar cada vez mais em Deus para que a minha vida tenha sentido. aqui e acolá a gente encontra alguém e diz assim, ah, eu não sei mais, a minha vida perdeu o sentido. Perdeu por quê? Perdeu porque a gente se afastou daquele que dá sentido à nossa vida. Ah, mas eu participo. Eu digo, participa como? Distraído, duvidando, não se entregando, não confiando. Então são vários fatores, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que colocar muito seriamente em nossas vidas para melhorar a nossa maneira de viver. E hoje, o exemplo de um jovem e o exemplo de uma viúva que foram fiéis a Deus nos ajudam a comparar a nossa vida à vida daqueles que seguem a verdade. No evangelho de ontem, na hora que Pilatos questiona Jesus, uma coisa me marcou, eu falei nas duas homilias que eu fiz ontem nas missas que eu celebrei, falo hoje também, Jesus falou para Pilatos uma frase maravilhosa, que essa frase tem que estar de quem é da verdade, ouve a minha voz. Para mim, o evangelho ontem me tocou profundamente nessa frase, quem é da verdade, ouve a minha voz, mas quem vive numa grande mentira, não escuta a voz do Senhor. Quem vive imerso na mentira, não escuta a voz de Deus. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.